Você acabou de escutar o som do Shofar, a trombeta hebreia. Elohim Deus está falando ao coração da humanidade para que se arrependa dos seus pecados, para que guardem sua Torá, sua lei, para que guardem a santidade, para que guardem o Shabat, para que guardem todos os pactos. Visitem a página da internet www.gozoepaz.mx Todo o material é grátis.